Música Timor-Leste oficialmente sai membro Organização Mundial a Comércio Lihusi Conferência Ministerial Organização Mundial a Comércio Baralhassan Resintolo, Nebehalau e Abu Dhabi Segunda, oficialmente Timor-Leste sai membro OMK Baralhassan Resintolo, Presidente da República Zerram Zorta Considera oportunidade nebedia para Timor-Leste Poder consolidar ou desenvolver a economia rei laran Organização Mundial de Comércio para regular o comércio internacional Para proteção do comércio E onde, nessa fase 1 Baralhassan Resintolo, no Timor-Leste Bele acesso ao mercado internacional Então, lei é boa baraca, o acesso, o fã, o exporto Mais bem, ia café Tinha ser mais, né? Bele ia produtos baraca Sei-lo, quando é se vanila, é cacau Aí foi, aí foi, né? Indústria aqui, que é Timor-Leste Bele ralo para exporto Então, sei lá, é carregue regras Ou a tal exportação Se festado, nós encorajamos a entidade de Soto Ato serviço, uma casa, liutando Onde melhora a economia e rei laran Também a economia não dá salvo e importante A nação soberana O governo tem que ter inspeção de produtos Proteção do consumidor Exigências E tem que ter comércio internacional E tem que ter comércio internacional E tem que ter comércio internacional E aí, se trataram-se de adesão da UTO Mas tem que ter comércio internacional E aí, às mecanismo nacional Cumpre regra A organização mundial do comércio Estabeleça ela vamos ida Fulha em janeiro Tinam reúnoria a atosiação no Resinlima O objetivo atuaçou Regra comércio entre a nação Cira E a nível global Cabexic nível global Adérito Ximenez Ximen Amém.